Oi, tudo bem? Meia-vindos do canal, tudo que sou, e hoje a gente tá aqui no shopping Eldorado pra ver uma exposição da Warner, então bora lá! Bora lá, vamos conhecer um pouquinho da Warner, e olha o que já tem aqui, hein? Seaborn e Aquamera! Vamos conhecer tudo aqui, vamos mostrar tudo pra todo mundo? Sim! Então tá bom, vamos lá, Matrix! Olha o Dudu, a Matrix aqui, a Warner Bros. Desviando das balas, viu? Chegamos agora pra ver a Mr. Machine! Olha que bacana, tamanho real, hein, da Mr. Machine aqui! Olha que demais, Dudu! Você ficava em pé aqui dentro, cara! Que maneiro, cara! Olha aqui, ó, tem um microscópio, onde eles fazem as análises aqui, a mochila deles, binóculo, lampião, barilho... Olha lá, os biscoitos Scooby! Olha aqui tudo aí, vem do patinol, vou adora, vamos ver por dentro aqui um pouquinho. Ó, que maneiro, cara! Vou lá do outro lado lá também pra mostrar aqui pra vocês. mas ficou muito legal, hein, essa... fica parecida aqui com o patinol, vendo a parte traseira aqui agora no carro? Vamos ver aqui... muito maneiro o patinol. Isso aqui que abre a porta? É esse aqui que abre a porta. Não abre não, não. Aí você fala pra gente o que você tá ouvindo aí. Música! Música? Que música que é essa, sabe? Olha que legal o Duduzinho aqui. Ó, por baixo aí, segura firme aí. Ó, sabe o que é esse aqui? Isso aqui é um bolo da Carlos Bakery. Olha que bolo maneiro que eles fizeram aqui, cara. Com todas as matemáticas da Warner, claro. Os principais filmes aqui, os principais personagens da Warner. Que maneiro! Muito bom! Caramba, aqui é um negócio maluco, mano. Tá com uma inclinação aqui só, ó. Só que a sensação de ficar aqui é muito estranho. Agora a Du aí com perna longa aí com o Patolino. Cuidado aí pra não derrubar o Patolino, hein, rapaz. Famosas aí, ó. Porta do Franks. Ele passou por baixo. Consegue sair, a tranca nem é suficiente ali, né? Chegamos em Gotham City. Ó, painelzão aí que põe a luz do Batman. Aventura está aqui. Saúde. Aventura está aqui. Cafe de zu bobo. Tá no café aqui no Central Park Belo sofá, hein? Da série Frentz aí Gostou? Tá confortável, hein? Tá muito bom? Vão vontade de dormir? Vão vontade de pular? Tá bom, vamos lá Tá aí o Flash O Superman O que é isso aí? Superman Superman Ó, ficou bem parecido aqui, caralho Bem parecido Aqui o Batman O Homem-Norcego O que é isso aí? Mulher Maravilha Olha, ficou parecida mesmo, hein? Olha Desenhando perna longa, ó Aqui fica o desenho Aqui tem tipo uma alma espelhada E ele fica olhando desse lado aqui E desenhando desse lado aqui Fica firme com esse papel aí Vamos ver se dá certo o desenho, hein? Vamos ver E por fim Eu não poderia deixar de ter As famosas lojinhas Tentar pedir Olha que bacana Essas aqui do Harry Potter Chapéus As canetas Almofadas Bolsas Tudo aqui do Harry Ih, olha que legal Que tem ali do outro lado, hein? Aqui muita gente ali Eu já volto pra lá Vamos ver essa partidinha aqui E aí E aí É A gente vai se do trem Muito legal, hein? É 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 E aí, o que que vocês acharam aí? Hã? Funko? Me mostra aí qual que é uma forma legal. Ih, tem uns bonequinhos legais. As varinhas, as referências aqui, ó, de cada um deles. Também, Harry, Mione, Roni, Draco Malfoy, e olha os bonequinhos aqui, que maneiro. Ah, mas Igor, ó. Muito legal, aqui o Francisco também. Ah, ó, Funko. Olha o que é o do Carlos de Calvo. Muito maneiro, muito maneiro. Muita coisa do Harry, né? Mais da metade da loja aqui é do Harry. Gente, eu adorei, foi muito legal. Eu vi vários personagens, eu vi Batman, o Victorinho e muitos outros. Vem várias filmes, tirei muitas fotos, foi muito legal. Eu recomendo vir vocês aqui. Então, agora sim. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no botão aqui embaixo. Acho que eu sou um pregunteiro, as notificações. E compartilhar o like com todos os amigos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.